E aí meu querido, aqui é o Patife, ó, se você gostar desse vídeo, fique sabendo que tudo isso rolau ao vivo Sim, lá no Facebook, o link tá aí no topo da descrição, é só clicar que você pode curtir a minha página E ser notificado todas as vezes que eu estarei ao vivo, tá rolando live todo dia Certo, todo dia, clica aí no link, curte lá a página, você não vai se arrepender Os caras tão querendo me explodir aqui, o Patife Eu tô indo aí não, Pax, pra salvar, mas é que a regra é clara, a moita apareceu Cê puta! Tá vindo por cima aí, tá vindo por cima da sua casa, cuidado Ah, mano, na moral que o cara já estragou a brincadeira assim, velho Peguei um, peguei um, lascou, tô sem recurso Vou arranquei a vida dele Morreu, morreu, morreu Morreu de queda? Caiu fedendo, caiu fedendo ainda Que sorte Vem ligar, vem vindo no Pax Dei uma bala na moita de car Deitei, calmou Vem vindo, vem vindo, vem vindo Tá atrás da árvore dentro aqui No Pax, tô tentando, no Pax Deitei mais um lá, atordei mais alguém lá na sorte Três árvore, atrás da árvore, atrás da árvore, atrás da árvore Nas suas costas Lascou Nossa Ai, ai Caraca, velho Ai, ai Tu morreu já, né, ou não Não, tô vivo ainda Putz, eu achei que você ia morrer, porque eu caí Meu Deus, velho Não dá muita gente, mano, acabou o recurso Agora, agora eu trolei Acabou o meu recurso, mano Que merda, hein Ó, tô vendo os caras no S Pronto, matei um, daí Metei o outro Pronto Ele tá quebrou alguma coisa por aqui, hein Tá aqui, ó Matei, matei, foi uma dupla Cuidado, tem trap pra caramba aí Pega os itens, mas com cuidado Opa Nice Caralho, bizarro Matei, matei, matei Um de vida Ah, não Não Só cover Só cover Só cover Só cover Desgraçado, mano Ai, eu matei ele muito fácil Ó, tem muito loot por aqui, velho Olha isso Que isso Boa, Pati, fi Matou o Peixonauta Agora é só o outro Tirou, Ratão Regou Ratão falou que se... Tiltou, tiltou, tiltou Tiltou Tô pudriado Só... só dá um tirão de bazooka agora 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 Boa, Pati, fi Caralho Obrigado, Café Gamer Continua assim Continua assim Conta com saudade de você, mano Tava nada, mano Falou assim, eu te mandei mensagem ontem, mano Falou isso pra você também, não, Pati? Falou 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 Caraca, mano, vocês vão chegar no topo? Pior que o cara sumiu, mané. Tá embaixo. Eu cheio aí embaixo, certeza. Caraca, mano. Esses meteoros. É, eu tô com um imã pra essa parada aí. Vai cair em mim, certeza. Não, mas eu acho que parece que cai em cima da galera, mano. Pior que eu perdi o cara. Olha ali, olha. Olha lá, tá o doido. Tá brinda. Boa, Batista. Tá por baixo, eu acho. Boa, Batista. Tô passando até a mão aqui, mano. Pior que aquele cara lá que tava aqui, lá na estrutura, aquele primeiro eu ainda não matei, velho. Não era esse aí? Não, não. Aquilo ali era uma outra dupla. O peixe foi anato eu matei. Olha o cara aí, cheio de você. Entra no meio de estrutura ali, mano. Achei. Achei. Toma o Gloob. Ei, 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 ei. Achei, 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 achei. Vai do mundo, do mundo. O que é o patinho? Tá foda, mano. Não! Não! Ah! Ah! Não! Eu não tenho ideia! Ah! Tô botando muito pra Tep. A hora que eu me prendi dentro da Tep, velho, eu quase comecei a chorar aqui, irmão. Olha lá, olha lá, olha lá. Caraca, mano. Preciso prender que eu construí assim, velho. Boa, patinho! Tá lá! Falei, mano. Que eu ganhei essa aqui, ó. Tá lá, peraí. Vambora! O John Wick atravessando atrás de você. Vambai de você tem um John Wick. Chegou outro pulando. Aqui eu deitei um. Tem de cima, tem de cima. Boa, Drill. O de cima já usou shield. Nossa, minha mira tá horrível. Ah! Deitei aqui. Faltou o John Wick, eu acho. Tem mais um. Tem mais de você. Eles vão subir na construção ainda. Tem dois. Deitei um. Ah, o John Wick me pegou. Ele vai me finalizar. Ai. Boa, Drill. Boa, Drillzinho. Os canais já acabaram. Tem mais rola na ponte. Nossa, que maluco. Meu amigo. Na ponte, na ponte, Patinho. Na SE. Antes da ponte. Tá. O outro caiu. Tá no pé do morro lá embaixo. Acertei o outro. Tá na vida. Tá no pelo já. Tem dois caídos já. Já vi. Caiu. Tá lá embaixo. Morreu. 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 Largou um Gloob Gloob e uma Scar lá, velho. Parecia que foi na sua direção. Não parecia? Aqui. Tá aqui comigo. Deitei um. Deitei outro. Outro aqui comigo. Opa. Nossa, que bocadinho. Ó, mais um lá. Dei uma balinha nele. Cé, dois. Tá falando. Tem cara entrando na porta aí agora. Vai entrar na porta agora. Beleza. Dei uma balinha nele. Tem cara no telhado também. Para de fugir, rapaz. Ai. Nossa, um cinco de vida. Morre, desgrama. Deitei um. Onde? Tô tomando, tô tomando, tô tomando. Deitei outro. Aqui, afirma. Pera aqui, pera aqui, pera aqui. Tem cara aqui no telhado. Tem cara aqui no telhado. Ah, não. Alguém salva o fall. Tem mais aqui, tem mais equipa ativa. Tem mais equipa ativa. Tem mais equipa ativa. Não, não, não. Tem equipa ativa, tá sem bala. Ah, mano. Não é possível que o cara te finalizou, velho. Levando tiro. Ah, mano. Vamos quitar. Vai, deu tudo errado. Cadê o fall? Vamos salvar o fall. Vai, 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 vai. Tem mais um aqui dentro. Cadê o fall? Meu Deus. Não. Ah, não deu, Driz. Oh, me matei, passava o driz. Matei, deitei um, deitei um na flecha. Oh, deitou. Ah, mano, vocês já morreram de novo, mano. É sempre a culpa via, né, pô? Vai tomando seu cu, pô. Não, mas você não viu que o cara te deitou? Mas o que eu te deitou com o driz? Tu que saiu da casa lá e me deixou sozinho com o maluco, pô. Oh, já fala a real. Não cai mais com o driz, hein. Cê é louco. Aí, cê é, cê é, cê é, cê é, cê é. Acertei um. Opa. Raulfei um aqui. Ai, ai, tá explodindo tudo, mano. Meu amigo. Oh, louco, nice. Eu deitei dois. Eu matei o outro, beleza. Tudo finalizado, é tudo nooo. Eu pinei. Caralho, mas o meteoro destrói base. Destrói. Eu já levei um aqui, hein. Cê veio, meu? Tô, tô um vivo só. Ei, esse aí dá pra pegar na rocket, hein. Na rocket? Cadê ele? Será? Cadê o cara? Pega o que eu também não sei, hein. Tá, 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 tá. Oh, não, não, não! Não, 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 não! Mata, não, mata, não, mata, não! Mata a armadilha! Armadilha, armadilha, armadilha! Vai, 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 vai! Olha, ele corre pra la direita, ele corre pra la direita. Se quiser juntar nele na picareta, dá bom também, hein. Vai, vai, vai. Olha, ele corre no choco, ele corre no choco, ele vai se afogar. Ele vai se afogar, não. Não vou deixar, não, mano. Nem a pau. filho da mãe ele ta correndo pro choque ele vai se afogar ele tentou se afogar no choque mano nossa quase ui nossa não entro naquela casa não o que? você tomou trap? alguém tem mandagem? trap? eu vi no ultimo segundo é sério meu faxo é sério meu faxo a gente te avisando rapaz da próxima vez eu falo pra ir da pra ver ele ia falar oi oi patinho você nem avisou oi filho da humildade humildade eeei boi tivo pessoal que legal voirinho sem skills nossa senhora tem 4 dancinhos eu não consigo enxergar nada matei o cara sem fer matei o cara sem fer respeita respeita a moita respeita a moita respeita a moita sou eu porra socorro socorro valeu pa respeita a moita brother vambora vambora ee 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 A CIDADE NO BRASIL